Já faz muito tempo Andonei tudo pra seguir seus passos Nunca mais voltei, nem mandei notícias Vivendo o meu mundo de louca ilusão Sem pensar que um dia cedo ou mais tarde Com meu coração cruel e covarde Pagasse tão caro minha ingratidão Hoje que a outra me deixou por um Já não tenho mais coragem de voltar Neste fim de mundo onde estou caído Eu não tenho forças para levantar Eu que era tudo em meu santo lar Quando esta mulher da alma perdida Me enfeitiçou com o seu sorriso Transformou em cinza o meu paraíso Jogando minha alma no inferno da vida De homem honrado e pai exemplar Veja o estado que me encontro agora Sou um peregrino sem nenhum valor E todos me empurram da porta pra fora Eu não sei o rumo para onde vou Estou caminhando sem destino algum Não sei se estou indo ou estou voltando Se estou saindo ou estou chegando Pois ninguém espera em lugar nenhum